Oi turma, tudo bem? Vamos prosseguir na nossa aula, estudo da radiciação, aula 22, quarta propriedade. O que é que acontece? Aqui a gente vai reforçar, tá? Exercícios, tá? Vamos fazer uns exercícios referentes à quarta propriedade, que é da aula anterior, tá? Eu vou colocar aqui uns dados aqui de numérico. Colocar aqui um 4, sobre. Já vou explicar pra vocês. A gente vai fazer umas coisinhas aqui bem legal. Ok? O que que acontece? Vocês percebem que agora aqui, ó, tem uma raiz quarta de 4π, tá? Raiz quarta de 2π. Eu acrescentei agora aqui, nessa razão aqui, o π, tá? O que que muda? A princípio não muda nada, porque a ideia aqui, do curso de radiciação, é aprender a operar os radicais, entendeu? Mais pra frente a gente vai estar calculando π, mas aqui é aprender a operar os radicais, tá? Não muda nada. Nós vamos abrir um radical bem grandão, como sempre. Tá vendo? Vamos colocar 4π sobre 2π, ok? O que que acontece aqui pra isso daqui ficar numa resolução bem interessante? Nós vamos manter aqui, ó, um radical e vamos dividir 4 dividido por 2 dá quanto? Ó, 4 dividido por 2 dá 2π, tá? Dividindo 4π por 2 dá 2π. Simples, né? Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais. Vamos fazer aqui uma raiz quinta. Ó, percebe agora? Coloquei raiz quinta de 25 sobre raiz quinta de 5. Nós vamos fazer a unificação delas, ó, vamos fazer um radical maior, tá? O índice dos dois termos tem que ser igual. Pra mim, colocar só um radical com o índice aqui, os dois tem que ser igual. Se for diferente, muda a operação, tá? A princípio, estamos fazendo com o índice igual, tá? Tem que prestar bem atenção nisso pra não se confundir. Porque, às vezes, vai fazer um concurso, uma provinha, não pode se perder, ó. Pra mim, juntar um radical só tem que ser índice idêntico, ok? O que que acontece? Ó, separei aqui, vamos resolver? Novamente, vamos abrir um radical, manter o índice. Ó, raiz quinta, 25 dividido por 5. 5. Percebe? Vamos fazer mais um? Vamos lá, um raizão aqui, ó, radical bem. Grande aqui. 8 sobre 27. Vamos separar? Pela nossa definição da aula anterior, vamos separar. Ó, sobre... Ó, raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 27. Quanto que é raiz cúbica de 8? É 2. Quanto que é raiz cúbica de 27? 3. Ok? Simples, né? Vamos... Aqui eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma operação aqui, vou escrever aqui pra vocês memorizarem, tá? Vou fazer um... Vou escrever aqui um exemplo de fixação, tá? Pra vocês, é uma teoria aqui, ó. A raiz de 1 é 1. Aí você pergunta, por quê? Porque 1 vezes 1 é 1. Vamos fazer mais um? Ó, presta atenção, ó. A teoria raiz de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Vamos mais? Raiz de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Vamos fazer mais um? Então, a raiz de 16 é 4. Por quê? 4 vezes 4 é 16. Vamos fazer mais uma? A última, tá? A raiz de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Ok? Bom, né? Tchau. Até a próxima aula, pessoal.